Em meio a toda essa crise da pandemia do coronavírus, o mundo especula a morte de um dos mais contraditórios personagens do século XXI, Kim Jong-un, que por muitas vezes quase levou o mundo a um terceiro conflito mundial, um conflito mundial nuclear. Essas especulações não são mensagens fakes que a gente recebe pelo WhatsApp, muito pelo contrário. A mídia europeia e asiática está em choque com as informações que vêm sendo divulgadas pela mídia norte-americana. Para quem ainda não entendeu o que está acontecendo, eu vou explicar. A recente ausência de Kim Jong-un vem chamando a atenção da comunidade internacional. No último dia 15 de abril, foi comemorado na Coreia do Norte um dos dias mais importantes do país, o aniversário de Kim Jong-un. Kim Jong-un, o fundador da Coreia do Norte, e Kim Jong-un, seu neto, não compareceu a esse importante evento do país. Logo se imaginou que essa ausência de Kim Jong-un em um evento tão importante, onde ele gosta de exibir o seu poderio militar, de reforçar a sua ditadura, de reforçar o seu regime, foi uma medida de precaução em relação à crise da pandemia coronavírus. Porém, a Coreia do Norte já alegou que o seu país, que é fechado para o mundo, não tem nenhum caso de coronavírus. Então, por que simplesmente Kim Jong-un sumiu assim? Os veículos de comunicação dos Estados Unidos vêm noticiando que o estado de saúde de Kim Jong-un é grave. A CNN dos Estados Unidos noticiou que, de acordo com informações oficiais do governo norte-americano, o estado de saúde do líder norte-coreano é grave após uma cirurgia cardiovascular. A rede NBC dos Estados Unidos chegou ainda a noticiar que Kim Jong-un, o líder norte-coreano, já teve a sua morte cerebral decretada. É isso mesmo que você está ouvindo. Essas especulações estão ocorrendo também, uma vez que a Coreia do Norte é uma ditadura e leva tempo para conseguir confirmar tudo o que ocorre lá dentro, isso quando consegue. É importante ressaltar também que todas essas notícias que estão circulando no mundo sobre o estado de saúde de Kim Jong-un estão partindo até esse momento por parte da mídia norte-americana. O serviço de inteligência da Coreia do Sul, por exemplo, ainda não conseguiu confirmar todas essas notícias, assim como o Japão. Então essas especulações vão continuar, vão aumentar, até que Kim Jong-un apareça publicamente novamente. De acordo com a matéria publicada pelo site Sputnik, um site sul-coreano, administrado por desertores norte-coreanos, citou fontes não identificadas para afirmar que Kim Jong-un está se recuperando em um resort após passar por uma cirurgia cardiovascular no último dia 12 de abril. Ainda de acordo com o site sul-coreano, a saúde de Kim Jong-un vem se deteriorando por causa do fumo e da obesidade também por causa do excesso de trabalho. Por enquanto é só, fiquem todos com Deus e nos vemos muito em breve. Ah, e antes de eu ir embora, eu quero indicar pra vocês essa linda história sobre um soldado brasileiro que escreveu uma carta para Deus.